Música 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 Bom meus amigos, parece que os casos de nepotismo, quer dizer, família no ministério, não é só problema da congregação que está no Brasil. Nós vemos um caso aqui, onde o presidente da Assembleia de Deus, Música Ele levou esse caso ao extremo. A Assembleia de Deus em Codó, no interior do Maranhão, está vivendo um momento em que os membros todos estão inconformados, como que fez o pastor José Mendes de Oliveira, que é o presidente. Música A situação da igreja naquele município segue basicamente o mesmo roteiro do que ocorre em várias cidades espalhadas pelo país. O pastor insiste em manter sua família no poder. No entanto, esse pastor, José Gomes, ele encontrou uma outra forma de levar o nepotismo acima do que já é. O que que acontece? O genro do pastor, ele é vice-presidente. Só que o pastor quis elevar ele para presidente. Então, o que que ele fez? Ele desmembrou a igreja. A igreja que fica no maior bairro da cidade, Trisidela. Ele desmembrou a igreja e impulsou o genro como presidente também. Então, a partir de agora, o genro dele, que era vice-presidente e não é mais. Ele pegou uma parte da igreja, criou um novo ministério onde pôs o genro de presidente. Então, agora, a igreja em Codó, no Maranhão, tem dois presidentes. Como não tinha jeito da igreja ter dois presidentes numa igreja só, muito fácil. Ele pegou a igreja, dividiu em duas e ficou presidente de uma parte e o genro presidente de outra parte. Para que será isso, hein? Para dominar, dominar a sede de poder. Informou, Geneses Youtuber.